Olá, eu sou Mônica Gomes, nutricionista, mestre em consumo cotidiano e desenvolvimento social. E estou aqui para falar sobre o curso A Comida na Boca do Povo, que eu fiz agora em 2023. O curso, para mim, ele é um divisor de águas, porque ele provocou um olhar diferente sobre a minha área de atuação, em que eu olhava para além do conhecimento técnico. Então, ele fez com que eu ampliasse esse olhar sobre a minha área de conhecimento. O que eu fiz? Eu fiz o curso pensando em desenvolver um novo negócio. Eu queria escrever e-books sobre alimentos e alimentação, e aí me interessei para fazer o curso. Eu esperava aprender sobre estratégias de marketing, como lançar isso, qual o diferencial na área de alimentos. E, no final das contas, eu aprendi sobre comunicação, que eu acho que isso faz uma diferença enorme para a gente da área de saúde. O nutricionista ou todas as pessoas que trabalham com alimentos, porque essa comunicação precisa ser cuidadosa. Então, para mim, o curso trouxe isso muito forte. O que eu mais gostei foram as tutorias. Esse olhar de cada professor sobre o seu projeto, esse cuidado. Não eram tutorias gerais, não. Eles iam direto no seu projeto, no tema que você estava trabalhando, para dar contribuições que realmente fazem o seu projeto ir para um novo patamar. Eu indicaria de olhos fechados esse curso, porque ele traz um olhar de conhecimentos que a gente não tem na faculdade, sobre conhecimentos que a gente precisa ir além do que é o técnico. Então, esse curso é maravilhoso para a gente ter e para um novo degrau, um próximo degrau da nossa carreira. E o que eu construí durante o curso foi um projeto de assessoria de formação, que eu ajudo os profissionais do setor agroalimentar aqui do Nordeste a participar de atividades na Europa. Então, eu faço essa curadoria de acordo com o momento da sua carreira, para poder eles participarem de atividades inovadoras e aumentarem os seus insights e as suas perspectivas na carreira.